E aí pessoal, estamos aqui no WALL-E, isso aqui é o A48, está aqui o lançamento da WALL-E Tenders, aqui no Miami Hatch Show, como vocês podem ver, é um barco com quatro motores Mercury 450R, um grande solarium aqui na proa, as abas né, que todo mundo tem as abas, nós temos aqui um guarda-sol em vela, uma mesa com dois sofás, eu não vou entrar lá agora, porque está um pouquinho, tem gente lá agora, um poço de comando, bem legal, bem bacana, está um HT, na proa, nós temos aqui um solarium de proa, também com a vela, a proa ela é em V, e é bem bonito aqui, o parabrisa dela, é um parabrisa bem interessante, em formato de cunha, bem interessante, eu já vi isso aqui em outros barcos aqui agora, parece que é uma tendência, WALL-E Tender 48, estou pegando a vista lateral dela, agora, as abas, todo mundo tem aba aqui agora, agora não, já faz um tempo né. . . . . . . . Legenda Adriana Zanotto